Bom dia minha gente, mas você está linda demais, cadê o papá custoso? Nossa, pega ele, pega ele, não pode, menino custoso, leva ele para o cantinho do pensamento, isso, fecha ele, Isso, tranca o portão agora, tranca aqui, tem que trancar aqui já, já, tem que trancar, tranca, isso, agora dá uma bronca nele assim, ó Mimi, isso, dá uma bronca, isso, tá bom, já vai sair do castigo, isso, Olha lá Mimi custoso, nossa senhora, não pode Mimi custosa, põe ela de castigo, isso, põe ela no castigo aí, aí fecha ela popó, fecha ela já já, Aê, deixa eu ver, deixa eu ver a carinha da Mimi, Mimi, isso, fica bravo com ela popó e já já, Popó, deixa eu ver você ficando bravo com a Mimi, faz aí, deixa eu ver, faz a cara aqui para mim ver, ó, Mas faz aqui para mim, ó, faz a cara de bravo, isso, tá vendo Mimi, agora Mimi aprendeu, isso, Aê, vamos abrir aqui para Mimi sair agora, aê, vai lá já já, agora é a já já, aqui já já, de cá, ó, lá no copo, Ah, vai ser o popó, nossa, menino custoso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, tá de castigo, Ah, neném custoso, custoso, Mimi, fala com ele assim, ó, neném custoso, Tá preso, tá preso, aí, já tá bom com o castigo, já ficou muito tempo, vamos soltar ele, aê, Já já, já já quer brincar também, vamos montar, vamos colocar a árvore aqui para já já brincar também, Aqui ó, ajuda a colocar as bolinhas para já já ficar de castigo aqui ó, vamos colocar as bolinhas aqui, Vamos colocar as bolinhas da árvore de Natal, assim ó, que a já já também quer ficar de castigo, Isso, tá bom Tá bom, Mimi Montamos o cenário Vai lá, Jajá Vai brincar Vai, Jajá Nossa, Jajá Que isso, Jajá Nossa, Jajá perigosa Tá de castigo, Jajá Isso Neném Custosa Neném Custosa Fica bravo com a Jajá Vamos ficar bravo com a Jajá Fica bravo com a Jajá Agora não adianta mais chorar, Jajá Agora você tá de castigo É Fica bravo com ela, Popó Abre Nossa, já ficou muito tempo de castigo Então vamos abrir Aê Aê meninado Nós brincamos, mas também temos que arrumar Isso, arruma aí Coloca as latas aí tudo Uma em cima da outra Popó Deixa Papai, só ajudar A levantar a árvore aqui Aê Isso Agora coloca As bolinhas Aí, vamos ver se você dá conta Aê Isso Já, 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 já Não tá na hora ainda, Jajá Nossa Senhora Aê Já, já, já Mas vocês Mas vocês É custoso demais Deixa eu ver o Popó Faz uma cara de bravo Ó, a Mimim ainda tá de castigo Aê Minha gente Aê E aí, nós vamos ficando por aqui Popó Manda um beijo pessoal Aê Jajá, cadê o beijo? Aê Mimim Cadê o beijo? Aê Fui, minha gente Mimim Mimim Mim Tchau, tchau.